Uma briga entre primos terminou com o homem esfaqueado na Zona Norte. Alexandro da Silva, de 33 anos, foi encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina, o HU, após ser atingido por duas facadas, uma nas costas e outra no braço. O desentendimento aconteceu em um assentamento no Jardim São Jorge. Segundo a mãe da vítima, o autor da facada também seria da família. É primo do Alexandro, conhecido por Topeira, e o desentendimento teria sido ocasionado por causa de uma mulher. A vítima estava na casa de uma das suas irmãs no momento da discussão. Topeira teria lhe chamado para conversar e, quando o Alexandro saiu para atendê-lo, já foi surpreendido com as facadas. Apesar dos ferimentos serem relativamente fundos, a vítima não corre risco de vida. A polícia investiga o caso. O agressor identificado, mas não foi encontrado.